Salve, galera! Beleza? Raul, que me dá? Estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech Escojo de Earth. E, galera, hoje eu tava pensando em ir atrás do Mantis. É isso aí, galera. E como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho três Chifres Verme da Morte. E parece que no nosso rate ele é o suficiente pra você achar até 150. Eu não sei até que nível que eu vou pegar. Mas então, bora lá atrás dele. Galerinha, a gente não achou ainda nenhum Mantis bom. O máximo que eu achei foi 95, mas parece que tem um verme ali. Olha aquele negócio ali, ó... Com um salsichão ali embaixo da terra. Ele, ele fica bem esquisito mesmo. Fica meio reto embaixo da terra. Só que o meu lobino tá 100%. Então, eu vou ir pro cantinho aqui primeiro. Jogar o porco. Se fosse o porquinho, né? Caso a gente achasse um verme, porque ele vai tirar uma vidinha da gente. Olha o... Os abutres. Lembrando que a gente fez um farm de verme da morte. É isso aí. É que eu voltei, né? Porque quando a gente quiser mais Mantis também, vou querer ter casal e tal. E apareceu também lá no... Não, o site lá... Como é que fala aquele negócio do Ark lá? O survival of the Ark. O survival of the Ark. E eles publicaram o Mantisinho. Talvez seja o filhote, então. Já é interessante, né? Ainda não dá pra criar, né, galera? Mas a gente tá imaginando que possivelmente, futuramente, eles vão implementar, né? É, eu não tô falando que é certeza. Mas tipo, o Mantis bota ovo. Ia ser legal, né? Ter um filhotinho. Eles publicaram aquela área de criação deles. É com um Mantisinho pequeno lá no Twitter. Opa, opa. O que? Ixi, é errado. Eita. Tá vendo? É tanto porco. Porco, eu falo aqui. E vai se o Androco pôr ele errado. Isso aí. Ai, que porco. É, bufou. Vamos, 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 vamos que ele bufou. Ele bufa assim... Porrada, velho. A inteligência dele artificial. Sumiu! Ih, acho que despawnou o Werm. Hum, despawnou, galera. Mas se a gente achar outra, a gente traz aí, beleza? Nossa, despawnou. Eles despawnam se, tipo, ele não ativa, sei lá. Vão ser esse também no seu vídeo, né? Não. Então, beleza, galera. Depois a gente volta aí. Beleza, galera. A gente tá passando aqui. Eu já tava passando batido pelos Mantis. E a Gabi falou que tinha um... Eu acho que é aquele ali, né? Eu nem olhei ainda, na verdade. Aqui, ó. 135. Nossa, é casal ainda, velho. Só que a gente não tem chifre pros dois. E pior que pra formar o Werm é lá na parte de cima do mapa. Vamos ter que tentar pegar um aqui. E se ele ficar vivo aí... Eu acho que ele briga com os Abutres, né? Primeiro a gente tem um brigando com o Abutre. A gente tem que domar um e rezar pra Chavelin depois. É isso aí. Vamos fazer a trapzinha aqui. Só que o problema é que se o outro vier pra cima de você, tchau, né? É, então. Vai ter que desagrar ele, tipo, vai pra ir pra longe. Mata essa cobrinha. Então, galera. O que eu quero fazer na trapzinha aqui? Pior que... É meio chatinho fazer trapzinha de Mantis. O Abutre é aqui do lado. É, então. Será que isso aqui não é aqui, não? Não, pode ser. Ó, se afastaram do outro. Não, na real. Vou botar isso aqui. Aí depois eu vou lá e fecho com isso aqui. Nossa, a gente, galera, andou por esse mato que nem doido já. Sim, é tudo nível baixo. Procurou, procurou, procurou. Tipo, 20, 25, 20, 25. Do nada eu snipe esses dois aí. O que é isso aqui? Pá! Ele é nível baixo que tá na frente. Ah, não. Você não tem medo? Como aí? Mas além que... É, a fêmea realmente vale mais a pena. E tipo, se eu 125 fosse, né? Ele vai pular. E aí, meu Deus? Calma, sem pular, sem pular. Isso. Puxa, meu louco, puxa, meu louco. Eita, pulou. Nossa, tomei. Isso, para quieta aí. Fica aqui na frente dele. Nossa, o dragão parou ali do lado do mundo. Meu Deus. Que bugada. Só que agora, galera... É, só que ele não pode ficar atacando assim. Vai ter que dar uma sumida para ele. Não. Tem que saber qual estrutura ele está atacando agora. Será que é essa aqui? Hum, ele foi para outra. E assim, galera, eu até consigo dar de negócio. Só que, costumamente, a gente substituía a estrutura. E aí, dava tudo certo, né? Eu tinha que ter pegado... Só que como o lobo não tem muito peso, eu não trouxe muitas estruturas. Mas o Certo ia ter pegado algumas paredes de palha, tampão. Eu posso fazer. Três paredes de palha. É, não é muito legal fazer isso. Não é só com três. Olha o dragão! Dragão. Ah, aí está bem lógico. 4x. Quando você substitui a estrutura dele, ele... Ele esquece... Ah, esqueceu. Beleza. Está vendo? Esse aqui é o esqueminha. Ó, aí ele já pede para botar no último atalho. Agora é só ir na cautela e domar ele. Agora você não pode chegar aqui perto, tá? Deu quantos por cento? Deu 37%. Beleza, a galera já pediu o segundo aqui. E aí o esquema é esse aqui. Fica bem paradinho mesmo, porque... É capaz de eu me mexer... E ele querer agrar em mim. O certo é ter feito a trap com dois andares, né? Mas assim também dá certo. Vou testar, né? Quando eu fiz, eu fiz inteira de palha. Primeiro vez que eu domei o mantis. Eu dumei poucas vezes. Acho que eu dumei só um... Alguns em um... Ai, meu Deus. O 125 está ali. Eita. Não ataca a Gabi. Só porque a Gabi foi sair um pouquinho, o bicho está ali. Eita, meu Deus. Meu Deus do céu. Sai daí, sai daí, sai daí. Só porque eu busco a minha doblex. Não, o Orta já trouxe o bicho pra mim. Eu agro, eu agro. Relaxa, eu agro. Ai, velho. Eu tomei um peota. Tá aqui, relaxa. Pronto. Aí. Joga ele lá pro cantão. Agora vai ter que fazer a estratégia, né? Só de quietinho aqui. Não agre em mim, por favor. Obrigado. Acho que já já ele vai estar com fome aqui. Não deve demorar muito, não. O manto será que é diferente dos outros bichos? Acho que é melhor fazer aquele cortezinho assim, não, né? Galerinha aí. Vai ficar muito tempo vendo eu olhar pra um mantis. Aí, galera. Realmente demorou um pouquinho aqui, mas ele pediu. E temos um mantis. Eu tava falando aqui com o Gabi também, galera. Eu tenho só estrutura de palha. E tenho bem pouco também. Nossa, vai dar um gama aqui que tá ficando de noite no deserto. Então, acho que não sei se vai dar pra domar o outro, né? Que a gente vai ter que ir atrás dos chifres. Além de ter uma quantidade boa de madeira. Deixa eu ver quantas... Nossa, posso fazer 10 paredes. Talvez dê, hein, galera? Tá. Vou ver aqui o que eu faço. Vamos botar esse mantis aqui, tá? Uma pokebola. Pior que eu tenho uma pokebola só também. Vou ter que fazer o porco me seguir. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Você tá vendo a situação da pessoa, né? Não vem mal preparado. Esse é o cantinho, Raul. Esse é o cantinho, hein? O escorpião 130. Nossa, tem bicho bom aí também? Que isso. Então, beleza. Bora procurar os bichos. Galera, achamos aqui, ó. Um verme aqui. Ele tá vindo doidão aqui. Consegue bufar? Olha o que ele que é bacon de novo. Ai, meu porco. Tu sabe que o verme da morte gosta do dele. Olha o dano desses lobos, velho. A galera viu lá no meu vídeo que o verme da morte gosta do dele. Aham. Nossa, ele vai sumir, esse verme. Sumiu. É dele. Sumiu muito. Aí o porco já vai curando a gente. O mantis aqui querendo conversar também. Toma aí. Vai. Vem. Beleza, então. Agora faltam mais dois vermes aí. Beleza, galera. A gente tá um pouquinho perto da trap aqui e começou a seguir a gente um mantis 140. Começou a querer pegar meu porco. Parece que o mantis gosta de bacon. Também, né? É, então. Outro bichinho gosta de bacon. Parece que os bichos aqui do Scrooge adoram baconzitas aqui. Tem muito porco aqui. Produção pela demanda, né? Agora tem que achar a trap aqui porque eu lembro que era mais ou menos na reta desse buraco aqui. Tipo, eu achei perto assim e a bichiga até dar um hit nele e eu falei, não, calma aí, calma aí que é 140. Então a gente vai procurar a trap aqui. Aqui em cima desse novo, Raul. É, é, né? Acho que é pra trás. É, atrás do outro lado. Eita, por enquanto que ele segue aqui. Nossa, eu buguei agora uma antes aqui. Eu vou ali na frente com ele. Eu tenho que ligar a cura passiva no corpo. Deixa eu ir achando. Olha ali, achei ela ali, né? Nossa, tem escorpião atrás da gente também. Querido bacon. Mata esses 125 então? Mata, mata. Então ele vai atrapalhar. Então, beleza. Tá, agora você tem que matar aqueles escorpiões lá atrás. Eu tô com medo da minha roupa quebrada. Eu tô com as minhas porradas de mantas. É, elas tão na... Na fiaps. Uma hora depois. Ai, ai. Vai quebrar. Nossa, ele quebrou tudo. Eu tô com mais uma daquela. Eu morro. Não, não, não. Sai daqui. Faz uma portinha ali que seja de palha, amor. Sai daqui. Ele fugiu. Vamos mais de bichinho. Puxa ele aqui, puxa ele aqui. Ah, ele tá... Ah, ele grou na trap. Não. Ah, matou. Beleza, galera. Conseguiu recuperar o loot aqui. Vamos tentar de novo aqui. Aqui, agora ele grou no porco. Ah, agora a gente coincou, né? Conseguiu fazer umas paredes de pedra com umas pedrinhas que tem ali do lado. Exatamente. Porra, não anda. Tem porco. Aí. Tem round. Aham. Eu vou tentar fazer a Gabi passar. Só que... Não tra... Para de trazer a parede do porco. Beleza. Posso? Uhum. Beleza. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Aí, galera. Tá easy, né? Quando o negócio pressa, é easy. Entendeu. Vai lá buscar o porquinho, porque ele tá sozinho. Coitado. Nossa, ela vai escutar. Vou lá. Beleza, agora... Ah, não tá atacando, mas... Não, porque eu saí de perto. Não, mas ele tá atormentado com alguma coisa. Deixa eu ver uma coisa. Paride. Vamos fazer uma de madeira ali. Porque ele tá meio estranho aqui, ó. Eu acho que ele tá agrado aqui. É. Ih, galera. Mas ele não ficou com nenhuma parte pra fora. Tá. Ficou bravo de novo. Não. Eita, amantes. Toco aqui. Pode ser completamente pra dentro. Mas não parti. Nossa. Agrada em mim ainda. Ele tá conseguindo me ver. Tem que desagradar de mim. Vai quebrar. Beleza. Vai, tá. Ele tá conseguindo parar de agrada o lugar, velho. Ai, meu Deus. Vai quebrar antes de eu pra evitar. Vai. Vai. Não vai deixar. Ele quebrou uma do outro lado. Hum, ele vai conseguir escapar. Quando a gente conseguir prender esse bicho aqui de verdade, a gente volta aí. Beleza, galera. Conseguimos colocá-lo aqui dentro de novo. E é aquele negócio, né. Vamos ter que substituir a porta agora. Beleza. Parece que tá ok, hein. Deve ter um escorpião atrás de você. Deixa eu pegar aqui. Opa, tá aparecendo aqui pra domar. E aí, galera. Sabe o que eu errei na parte de trás? Vou falar pra vocês que aí vocês aprendem também com o meu erro, porque eu aprendi com ele. Quando eu prendi ele dentro, eu não deveria ter já saído e ficado perto. Eu peguei meu lobo, fui pra muito longe dele. E aí, depois, ele começou a atacar a estrutura. Porque ele tava agrado em mim ainda, e não na estrutura da tribo. Então, eu fui bem pra longe dele, assim. Eu peguei e fui pra longe. E aí, sim, ele começou a atacar a estrutura. E agora, quando eu substituir o que eu mostrei pra vocês, deu o bugzinho e ele tá sem alvo nenhum. Ele tá paradão aqui. Então, foi esse meu erro, galera. Então, quando vocês forem domar seu mantis aí, quem joga no Scorched, faz isso aí. Deixa ele focar na estrutura. Porque se ele focar no player e você substituir, não adianta nada. Ele vai quebrar e escapar, como aconteceu comigo. Beleza? Então, bora lá. Vou fazer a doma desse aqui. Já mostrei do primeiro. Então, acho que não precisa mostrar aí do segundo, né? Bora lá, galera. Beleza, galera. Estamos aqui com o mantis. E eu vou mostrar um pouco aqui qual é a utilidade dele, né? Porque ele já tem as foices dele. E ele já consegue formar fibra com essas foicezinhas. Porém, você também consegue equipar ferramentas na mão do mantis. E ele fica com duas. Eu não sei como ele replica, né? Mas o mantis, ele é meio hackzinho. Então, vem aqui, ó. Você consegue formar uma quantidade até que maior. É, você nem empiei fibra, né? Mas ele chega a formar quantidades maiores com as ferramentas na mão. Só que você tá vendo muita seda. Então, acho que ele parece ser um bom formador de seda, né? Usando a foice na mão nas foices dele, né? Desse dia dessa forma. Se eu se equipar aqui uma machada. Eu tenho que tirar da minha mão primeiro, né? Ele tá com o machado na mão. Se eu for formar pedra, ele também forma uma boa quantidade. E o bom dele é o quê? Ele é muito rápido. Então, eu consigo farmando correndo. E o problema dele é o quê, galera? Que ele não tem peso. O peso dele é horrível. Então, você tem que fazer os mantis basicamente full peso. Pra ele ter um farm legal aí. E você conseguir usar ele bem. Mas o que a galera faz? Ele usa bastante o mantis pra farmar o flint, né? Porque aqui é meio complicado o flint. Ou aquilo farma tudo. Mas o mantis acaba sendo mais útil. Porque olha o que ele consegue fazer. Ele vai rápido pros locais. Ele já pula e já vai bater. Notando de flint que tá vindo, galera. Ó. Notando de flint. E ele farma praticamente de tudo, né? Porque ele farma... A ferramenta que você tá na mão dele. Ele vai conseguir farmar, galera. Porém, acho que alguém vai perguntar aí se ele consegue botar armas na mão dele. Não consegue, tá, galera? Não tem como. E esse aqui é o nosso mantis. Então, é isso aí, galerinha. Se curtiu aí, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi também. E é isso aí. Valeu. Falou. Fui. Fui. Fui.